Como funciona um ábaco? Provavelmente você já ouviu falar num ábaco, mas também é provável que você não saiba como ele funciona. O ábaco é um instrumento de cálculo que existe há mais de 7 mil anos. Ele é da antiga Mesopotâmia e de lá pra cá teve várias versões diferentes. Esse é um soroban, um ábaco japonês. Com a prática, fazer conta nele é simples. O ábaco na verdade funciona como uma forma de você anotar os números em base decimal. Da direita pra esquerda, cada coluna representa uma dezena. Em cada dezena, as contas de baixo valem 1 e as de cima valem 5. Então subindo aqui eu tenho 1, mexendo em cima eu tenho 6. Baixando aqui eu tenho mais 500 e agora mais 1.000. Isso representa o número 1.506. Como fazer pra somar com 517? Tem que adicionar 7, mas como não tem 7 mais pra colocar, eu coloco 10 e tiro 3. E pra tirar 3, eu tiro 5 e coloco 2. Isso lembra um pouco aquilo de pegar emprestado ou fazer contas na mão. É uma questão de prática. Agora adiciono 10 e 500. Então eu preciso colocar 1.000 e tirar 500. Resposta, 2.023.